Leiro Leiro Se quiseres me mudar Eu estou no teu altar Em tuas mãos Eu não quero mais permanecer Com esse vazio Olhando tantos vasos No rio se encher Eu não quero ser Um vazio só De aparência Que por fora É tão belo mas sem nada Do teu poder em mim Quero ser um vazio cheio De óleo mas que tenha abrigo Louvado pelo fogo mas que jogue Quero ser um vazio Quero ser um vazio Por todos Admirado Mas que esta admiração Exalta a ti Quero ser Um vazio que se Vá no teu altar Senhor se tu quiseres Pode me usar Mas tem que ser A boa Quero ser Uma fonte que Jorra dos dias teus Pra quando alguém me olhar Não veja meu Vem Veja em mim O teu filho Leiro O meu vaso se quebrou Dos pés aqui estou Outra vez Leiro Leiro Se quiseres Me mudar Eu estou no teu altar Em tuas mãos Eu não quero mais Permanecer com esse vazio Olhando Olhando tantos Vasos do rio Se encher Eu não quero ser um vaso Só de aparência Que por fora é tão belo Mas sem nada do teu Poder em mim Quero ser um vaso Cheio de óleo Mas que tenha brilho Provado pelo fogo Mas que joia Quero ser um vaso Por todos Admirado Mas que esta admiração Resalte a ti Quero ser Um vaso Que sirva no teu altar Senhor Se tu quiseres pode me usar Mas tem que ser agora Quero ser Uma fonte que jorra Dos dias teus Pra quando alguém me olhar Não veja meu Eu Veja em mim O meu filho Quero ser Um vaso que sirva No teu altar Senhor Se tu quiseres pode me usar Mas tem que ser agora Quero ser Uma fonte que jorra Dos dias teus Quando alguém me olhar Não veja meu Eu Veja em mim O teu filho Eu leio Eu leio Eu leio Eu leio Eu leio Eu leio A CIDADE NO BRASIL